Olá galera, aqui é a Rey e eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, com a Granny virando, aqui gente, o bonequinho, o bonequinho, Roblox galera, ai meu Deus, até a parte, ai meu Deus, ela tá me vendo, ai minha doce senhora Gente, até a parte de abrir as coisas, ó, é tipo aquela mochilinha que é o inventário do Roblox, nossa, muito top, muito top, galera, esse mod daqui, que é o mod 1.8, tá, ou seja, temos a Angelina aqui, foi criado por um brasileiro, vamos valorizar, gente, é, foi muito raro, né, a maioria dos criadores de mod que a gente conhece aqui, eles são russos, né, E alguns, é, tem alguns da Índia também, tem bastante da Índia e alguns americanos, mas, ó, brasileiro, eu nunca tinha visto nenhum brasileiro criar mod da Granny E o criador é o Leozinho Granny, ele tem um canal no YouTube, onde ele posta vários tipos de game, não só mod, ok? Então, vale a pena ver aí, galera, dá uma olhada aí no canal dele, muito topzera, vai tá aqui na descrição do game, beleza? E ele que criou, esse é o primeiro mod dele, pra ser o primeiro mod tá muito incrível, porque ele mudou o direcional, é, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deusinho, ele mudou, ele mudou o bonequinho, ele mudou tudo, né, muito, muito top Então, já vamos valorizar, vai lá, vai lá no canal dele, do Leozinho, e comenta lá, eu vim pela Renatinha Games, bora valorizar esses criadores de mod brasileiro, porque não tem quase nenhum, né, galera? E bora valorizar a Renatinha Games também, né, povo? Porque, sinceramente, né, eu sou a brasileira que mais traz mods da Granny aí pra vocês, então, bora valorizar, bora deixar o like, e já vou deixando de palavra secreta, Roblox, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem Roblox vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão, deixou aí o likezão, comentou Roblox, bora pro game Gente, Granny está modeada, e eu quero ver se Dona Angeline também vai estar modeada, eu não sei Como vocês sabem, eu pego mod, e eu gosto de ter a surpresa aí junto com vocês, então eu não abro o mod até eu começar a gravar Então vamos ver como é que está esse esgoto, achei muito maneiro pra um primeiro mod, inclusive vou pedir ajuda dele aqui pra ver se ele me ajuda a criar um mod, eu quero muito criar um mod do meu, né, da Granny Renatinha Games, seria muito top, galera, bora lá Bora, borinha de montão, meu povinho, e vamos ver se a gente vai conseguir vencer esse mod até aqui, ó, tá vendo, gente? Como é top? Ih, meu Deus do céu, meu Deus do céu Fui mostrar aqui, até as coisinhas aqui, tudo tá bem diferenciado, eu quero ver se Dona Angelina do esgoto também vai estar diferenciada ou não Bora lá, vem querida, vamos ver ela de pertinho, gente Pra ver como ela está Robloxiana Ela tá meio surda Tu ensurdeceu, Granny? Cadê tu, cara? Vem, ó, tá vindo Olha que maneiro, galera, ela veio com o símbolo do Roblox E ela morre, ela volta a ser Granny, como acontece em muitos mods, né? Tem muito mod que a Granny morre e volta a ser Granny, mas depois ela deve voltar a ser Roblox de novo Bora, galera Bora que a gente ainda tem muito pra conquistar aqui Pra gente ver se a Dona Angelina também está modeada, mas desde já Já vou dando parabéns aqui pro Leozinho, porque o primeiro mod sair assim tá arrasando Bora Bora E todo dia mod novo aqui, né, gente? Tem pelo menos uns 3 mods novos por semana aí pra vocês Seja de Granny, seja de Twins É, Islendrina que tá fazendo aí aniversário, né, gente? Parabéns pra Islendrina Vamos comprar um bolo pra ela, galera 10 anos de Islendrina Bora Bora pegar a nossa albufadinha de cheiro E vamos fazer o máximo pra gente correr pro esgoto Porque agora eu quero ver como tá Angeline nesse mod, belezinha? Bora Pegar aqui o nosso pauzinho E bora seguir, galera Muito top, gente Quero muito conseguir fazer um mod também, hein? Mod Renatinha Games Eu ia colocar ela como Só, ela ia, se pudesse trocar a fala, né? Porque tem os mods que você troca uma fala, né, galera? Tipo, tem mod da Granny chinesa que ela fala em chinês Então assim, eu ia colocar assim Mamãezinha, socorrinho Lasqueira Imagina Ia ser muito top, galera Bora lá A Granny caiu Vamos deixar ela lá Vou dropar aqui Pegar a arma lá Pra gente poder Carregar Ela ainda tá presa ali E bora, borazinho Bora, Granny Roblox Deve ser muito difícil, né, gente? Fazer mod Deve ser muito difícil Eu cheguei a ver um tutorial Do Dr. Hack Só que assim Além de ser difícil Porque o tutorial dele é em russo O que é mais difícil pra mim, né? O tutorial ser em russo O programa é pago E não é barato, né? O programa que ele usa é pra criar Que o do Dr. Hack São muito top E é em torno, assim, de Pelas contas que eu fiz Daria uns 8 mil reais Que é em dólar Aí eu tenho muito medo De pegar e comprar o mod E de repente Eu não comprar o programa E não conseguir fazer o mod, né? Explicação em russo Eu ainda não falo russo, gente Bora, barinha Ó Vamos matar Corvicos E vamos ver já Daqui a pouco Dona Granny Ah lá, já veio, gente Que isso Uma rapidez que só E vamos pegar aqui as coisas, gente Ainda tem muita coisa pra pegar Então vou ter que congelar ela mais uma vez Use, use Bora Que a gente ainda tem que pegar a chavinha também, né? Então Eu não levei o livro Ô, Renatinha Você tá maluca Você tá doidona, cara O que que aconteceu com você? Bora, gente Levar esse livrinho Eu acho muito maneiro Quando eles modeiam, assim Esse direcional do bonequinho, né? De agacha e levanta Acho bem legal Fica bem diferente, né? Bora E agora Vamos colocar aqui o livro E bora vazar Porque a gente ainda tem muita coisa pra pegar Pra gente poder ir pro esgoto Pra ver se Angelina também Está Modeada Beleza Bora E bora vazar Eu acho que a gente ainda não pegou aqui, ó Ah, eu já abri Eu não peguei, mas já abri Beleza Vamos congelar a Granny Pra gente poder pegar a chave do esgoto E partir Só bora, galera Vamos esperar Where are you? Tô aqui Vai, minha filha Tá demorando pra congelar, hein, Granny Ué Eita Ela mesmo tá fazendo um monte de barulho Essa senhora Porque eu tô aqui quietinha Vamos voltar Chamar ela pra cá E esperar pra gente poder ir pro Pro esgoto Bora Nossos itens do esgoto já estão aqui A gente precisa pegar o livro, né? A chave do livro Agora foi Beleza Vamos, 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 vamos Temos um minuto Para partir Para o esgoto A Angelina já cuspiu Nossa chavinha Bora Ver se A Angelina e a aranha Tá modeada Ou Não Beleza Abri ali Vamos jogar a primeira chave Que é mais fácil Borinha Vamos jogar o cadeado E bora mergulhar Nessa delícia de esgoto Da Granny, gente Que maravilha, hein? Bora Bora Pegar aqui, ó O pauzinho E Ué Não peguei não Partiu Partiu O povo Ovo Mergulho no esgoto Pra gente ver Como tá Dona Angelina Se ela tá modeada Se ela tá modeada Porque tem gente Que modeia, né? A Angelina E tem gente Que deixa a Angelina Do jeito que está Afinal, modear a Angelina Não deve ser fácil também, né? Qualquer coisa de mode Assim, eu acredito Que seja muito difícil Eita Aqui entrou Alguma coisa Pra eu instalar Aqui do nada Mas já voltamos A programação Normal E bora Vamos ver Cadê? Vamos ver Ih, eu acho Que ela tá normal Eu acho Que ela tá normal Galera Não vi a cara dela Mas me parece Que ela não está modeada Bora ver Bora ver Se ela está normal Se não está Nada aqui Eita Meu Deus do céu Vai, vai, vai Renatinha Vai, vai, vai Renatinha Eu acho Que ela vai dar A volta lá pra trás Então eu acho Que dá tempo Da gente levar O pauzinho Gente, eu lembro A primeira vez Que eu vim jogar Isso aqui Que eu ficava Muito perdida Isso aqui é um labirinto, né? Ela não tá aqui não Bora Agora a gente já sabe Os caminhos que faz Fica bem mais prático Mas até aprender Galera Bora voltar Deixa eu ver Se ela não tá aqui Não E agora A gente vai ter Que esperar Porque com certeza Agora ela já deve Tá vindo Até a gente Buscar Nosso alicate Já era, né? Mas ficou muito top O mod, gente Borinha Borão de montão Vamos ver Vamos ver se ela tá Por aqui Parece que não Vou embora, hein? Vou igual louca Como se não houvesse amanhã Quis acabar rápido Fui Ousada Eita Eita Tá doidona Ah, de novo Lá vamos nós Dias que parecem Dias que parecem uma noob Nunca é a mesma coisa, né? Eu vou lá, ó Tá aqui Vou arriscar Vamos ver se ela tá aqui Tá aqui mesmo, ó Espertona Espertona Bora partir, galera Vamos ver se a Granny No final vai aparecer De robótus E só bora Bora E vamos ver, galera Ah lá Tá de robótus, sim Galera Deixa aí muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho E nos vemos No próximo game Tchau